Você sabe quais são os maiores problemas que acontecem ao longo de uma locação? Eu sou a Gabriela Carvalho e hoje eu vou conversar com você sobre como você pode se prevenir para ter uma locação super tranquila. Os principais problemas geralmente são causados devido às chuvas. Telhas quebradas, calhas entupidas, deslocamento das telhas, geralmente ocasionam infiltrações e goteiras. Mas de quem é a responsabilidade se o problema foi ocasionado pela natureza? De acordo com a lei do inquilinato, o inquilino é responsável pelas manutenções do imóvel e por entregar o imóvel nas mesmas condições em que ele recebeu. Então fique atento, você deve se prevenir fazendo manutenções periódicas preventivas nos telhados e nas calhas. E aí vai uma dica, ao contratar prestadores de serviço, de telefonia e internet, certifique-se sempre de que os telhados e as calhas não foram danificadas ao longo do serviço. Se o programa for estrutural, a responsabilidade do conserto é do proprietário. E agora, já conseguiu identificar como resolver o seu problema? Se tiver qualquer dúvida, entre em contato com a imobiliária.